Olá, boa tarde aí meus amigos aí do LinkedIn, do Facebook, do YouTube, tá bom? Um grande abraço pra vocês aí, do Instagram também, que estamos lá agora, hein? Um grande abraço pra você, você que segue aí nosso canal, já clica aqui, né? Meu, muito obrigado, hein? Estamos juntos aí. Hoje nós vamos abrir os vídeos aqui falando da nossa antena nacional, primeira antena de rádio base pra uso em GPS. 100% nacional, desenvolvida aqui no Brasil, pela nossa engenharia, tá bom? Meu, muito obrigado, hein? O vídeo vai ser feito em duas etapas. Uma nós vamos apresentar os dados técnicos, vamos apresentar aqui a antena fisicamente, e na outra nós vamos demonstrá-la no software ligado, recebendo sinais satélites lá, tá bom? Meu, muito obrigado, um abraço e um bom vídeo aí, vídeo em duas etapas aí, além dessa daqui, né? A da apresentação. Tá bom? Então, vamos sair, por favor, assistir nosso vídeo e acompanhar, deixar seus comentários, seus likes, seus dislikes aí. Depois eu vou lavar o rosto aqui, tirar a barba aqui, tá bom? Um abraço aí, meu, muito obrigado, hein? Estamos juntos aí, somos parceiros, hein? Um aos três milhões de visualizações. Estamos juntos aí. Um abraço. Conhece o nosso vídeo aqui, ó, que é a nossa empresa. Aqui é a nossa antena de GPS, tá vendo? Depois a gente vai mostrar fisicamente aqui. Ela vai com a base de alumínio, conector N, aqui é uma carcaça, né, de PVC pra aguentar a chuva mesmo. Então, a água escorre aqui por fora, não atinge o conector. E acompanha um grampo também de aço, aço zincado, né, fogo, pra aguentar o tempo também, tá bom? Essa antena nossa aqui, ela tem 30 dB de ganhos. Vamos ver os dados técnicos agora, tá bom? É a primeira antena de GPS pra rádio base do Brasil. Só um breve passado aqui, ó. Ela trabalha na frequência de 1.5 GB, né, que é a banda L1. Tem um ganho aqui, ó, de 30 dB ou superior. Figura de ruído aqui é 1.5 dB. Consumo médio aqui, 15 mA, não consome nada. Obtenção de operação de 2.5 volts a 5 volts. Quer dizer, mesmo com a perda do cabo, chegando 2.5 lá, responde com sinal de RF com ganho de 30 dB. Trabalha em temperatura, né, externa ou interna aqui de 25 graus constante, mas ela tem um range maior, de menos 40 a 100 e poucos graus lá. A gente vai ver isso aí também. Aqui é a banda de frequência, né, da banda L1 do GPS. De 1.5 lá, 72.41 até 1.578.43, que é a banda dos GPS, tá? Mais ou menos 5 MHz. Aqui é a banda de passagem inteira. Aqui é o corte, né, mais ou menos 2 MHz com ganho de 30 dB. Que é o desvio de frequência dos satélites, né, caso ocorra, que não é comum. Em pedaço de 50 ohms. Aí ela tem um... Um amplificador, né, que vai gerar lá um ganho de 30 dB em relação ao sinal recebido. Mais o que lá? Tensão DC aqui, média, né, de operação 4.6 volts, que é a perda do cabo, chega a esse valor, né. E o consumo médio aí, tá bom? De 25, 28... Mas, aliás, aqui é um consumo que pode ter uma variação, mas o fixo mesmo é esse aqui, de 15 mA, tá bom? E mais o que aqui? Vamos ver a temperatura aqui, ó. De menos 30 graus a mais 85 graus. Temperatura de trabalho. E a de armazenamento, você pode imaginar ela de menos 40 a mais 100 graus lá. Desde lá do Polo Norte até o Alasca lá. O Alasca não, o deserto do Saara. Ela vai com o leitor típico aqui, ou TNC, BNC, depende da encomenda, tá? O comum é o N fêmea, tá bom? Garantia da nossa empresa. E somos uma empresa de engenharia, com mais de 8 anos de mercado, tá bom? E aqui, mostrado a nossa antena fisicamente aqui. Aí ela aqui, ó. Carcaça aqui de PVC. Conector N, banho, ó. Contato de ouro interno aqui. Vocês sabem que a gente vê ele brilhando aqui, douradinho, né? Aqui a base de alumínio que eu falei. Ela trabalhando nessa posição, ó. Pra gente verificar aqui, né? Fixado ou na parede, ou num mastro, né? De 3 quartos. E aqui o conector N. E aqui a nossa antena aqui, ó. Deixa pra gente ver aqui. Tá brilhando aqui hoje. Então ela é destinada pra equipamento de clocks, né? De sincronismo pra TVs digitais, rádios digitais, sistemas celulares, sistemas de bolsa de valores, sistemas da registro, né? Pra certificados digitais, etc. É uma antena de 30 dB de ganho, tá bom? E temos uma outra aqui, que é a irmã dela aqui, ó. Tá vendo? Você pode vir com os forços e fixar diretamente na parede aqui. Ela trabalha na sua posição aqui. Depois nós vamos fazer um outro vídeo, né? Mais pra frente aqui. Com ela ligada no software, tá bom, pessoal? Meu muito obrigado por assistir nossos vídeos. Meu muito obrigado novamente meus amigos aí do YouTube. Meus amigos do Facebook. Meus amigos do Instagram. E meus amigos do LinkedIn. Que a minha força maior hoje tá no LinkedIn lá. Então boa tarde meus amigos aí. Um abraço a todos aí. Muito obrigado pra você que já se inscreveu no canal. Você que vai se inscrever no canal agora, né? Eu tô sabendo aí. E deixe nos comentários e um abraço aí. Valeu aí. E essa é a nossa antena de GPS. Pra estação rádio base. É a primeira do Brasil. Desenvolvida pela nossa engenharia aqui. Um abraço e até a próxima. Opa, dando sequência no vídeo aqui, tá? Nossa antena de GPS. Aqui ela está ligada no software, né? Tá vendo? Sete satélites aqui. Seis traqueados. Esse sistema que é só GPS, tá? No receptor ele não pega outros sistemas. Baidu, Clonas, Galileu, etc. Tá? Só GPS. Então aqui é o sistema, ó. Sinal de satélites. O maior nível amplificado aqui é esse aqui, ó. Vamos ver, ó. 31 aqui. Que é esse daqui. Tá em cima da nossa cabeça aqui. Então tá vendo? Aqui tá aquela janela, né? Aqui é a parte visível que tá visível da antena. Aqui é a parte obstruída. Aqui tá o prédio aqui. Tá vendo, ó. Aqui é a precisão, ó. Tá dando aqui, ó. Três metros. E quanto mais satélites ele pegar, melhor ele... Melhor a precisão aqui, tá? Pra esbarrer na tela do gravador aqui. E vamos mostrar a nossa antena aqui, ó. Tá ligada aqui fora, né, ó. Tá entre as grades de ferro aqui. Que não é o ideal, né? O ideal é estar lá em cima do teto do prédio. Tá vendo? Ó, base de alumínio e suporte pra fixação aqui. Em maço de três quartos. Fora, né? É um dia nublado hoje aqui, tá bom, pessoal? A gente pode observar, ó. São Paulo tá um dia obstruído de chuva aqui. Só não tá chovendo, mas tá muito nublado aqui. E aqui é a nossa antena de GPS, tá bom? Opa, vamos voltar aqui pro software. Conclusão aqui, ó. Somos uma empresa de engenharia. Com mais de oito anos de mercado, hein? Que nossa antena é ideal pra sistemas de TV digital. Rádios digitais. Sistemas celulares. Sistemas de bolsa de valores. É pra relógio automático. Enfim, pra bolsa de valores. E pra sistemas de autenticação de cartão de crédito também. Meu, muito obrigado. Um abraço. Estamos juntos aí, hein? Não se esquece de escrever nosso canal aqui e deixar seus comentários. Um abraço aí. Valeu, oi. E aí Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL